É o dia da redenção, em que valentes guerreiros nos deram livravação. A fé dos campos do rique, por agente e valor, aos famosos de quarenta, que lutaram com o ardor. Para a frente, para a frente, repetir saberemos as poesas portuguesas. Avante, avante, é a voz que soará triunfal. Vem, avante, é a voz que soará triunfal.